Como é possível que o bumerangue volte ao local de onde ele geralmente é lançado? Você já jogou bumerangue alguma vez? Você joga, ele vai, 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 depois ele volta praticamente para o mesmo lugar onde foi lançado. Por que isso acontece? Quem mandou essa pergunta foi o Adelson lá de Guarulhos, São Paulo. O bumerangue é um instrumento realmente muito fascinante. E ele funciona mais ou menos assim. Ele é um bastão que tem duas asas em um ângulo diferente. E essa forma faz com que as asas gerem diferentes quantidades de sustentação, à medida que o bumerangue gira. Quando você lança um bumerangue com uma certa inclinação e força, ele começa a girar no ar e esse giro é fundamental para o seu comportamento. O giro rápido cria, sim, um efeito giroscópio que estabiliza o bumerangue. Imagina você andando de bicicleta. Quanto mais rápido você gira as rodas da sua bicicleta, mais equilibrado você consegue ficar em cima dela. É mais ou menos assim que acontece com o bumerangue. Quanto mais rápido ele for girado, mais estabilização ele consegue no ar. À medida que o bumerangue gira, uma asa se move na direção do voo e a outra asa se move na direção oposta. A asa que se move na direção do voo gera mais sustentação que a outra. Essas diferenças de sustentação fazem o bumerangue curvar-se no ar. E a curva cria, sim, uma trajetória circular, fazendo então que o bumerangue volte em sua direção. Mas como eu disse no início do vídeo, nem sempre ele volta na direção certa que foi lançado. Mas sempre ele vai voltar na região próxima, porque ele faz um voo circular. Isso é incrível. Interessante essa forma como ele vai girando e se comportando no ar.